Música Aqui que é a festa de um amigo meu Então aqui eu vou tentar jogar Tenho que jogar 3 bolas Tentar fazer pouco né Mas ó a altura Esse negócio Sai do fim, nossa Sai do que tá fazendo o poder ainda Oi gente, eu quero jogar esse jogo Eu já vi, mas eu não tô jogando Eu já vi, mas eu não tô jogando Eu não tenho medo Eu não tenho medo Gente, como vocês conseguem? Que legal Pra mim aqui já tá, eu já tô ficando todo Fala que louco Tá bom Ele fica só nessa velocidade Pra mim aqui tem hora que ele fica forte Pra mim já é muito Como você se sentiu? Ó gente, ele ficou muito rodando, meu deus Deixa eu mandar pra ele Ó moço Aqui tem dois É, dois três Tem com a gente Você pode? Nada E aí E aí Ó, deixa eu pôr no seu chão E aí Oi, Márcio E aí E aí E aí E aí Ó, deixa eu pôr no seu chão 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 O que é isso? 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 O que é isso?